Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar dos garotos Bondshot Eles que fizeram bastante sucesso entre os anos de 2019 para 2020 Onde viralizaram nas redes sociais interpretando as músicas da banda Forro Boys Não só as músicas, como também os bordões Para vocês terem noção do sucesso dos meninos Como foi tão grande que eles gravaram aí um CD Se não me engano os CDs deles foram produzidos ali por André Teclas E também eles conheceram aí diversos famosos Também participaram de inúmeros programas de rádio, de televisão E até Roger, que na época fazia parte da banda Forro Boys Fez um vídeo agradecendo os meninos aí por terem ele como referência Com certeza vocês se lembram deles Se não se lembram eu vou mostrar aqui um pouco da trajetória deles Para posteriormente eu mostrar para vocês como é que está Os garotos Bondshot nos dias atuais E o que realmente aconteceu com ele Venha ver Supostamente você lembra dos meninos do Han Ou melhor falando, garotos Bondshot Eles fizeram bastante sucesso nas redes sociais Entre os anos de 2019 para 2020 Interpretando as músicas da banda Forro Boys Na época o sucesso deles foi gigantesco Onde chegaram a participar de inúmeros programas de rádio e televisão E sem sombras de dúvidas A banda Forro Boys era sua maior referência Música 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 Inicialmente a banda Chamava-se Forronóis Posteriormente ambos mudaram para Garotos Bondshot Uma referência ao estilo musical que eles seguem Desde quando começaram a cantar Mas qual a história dos vocalistas? A banda Garotos Bondshot é formada pelos irmãos Wellington Magro e Elésio Magro Ambos que são da zona da mata A próxima cidade de Alta Alegre dos Paracéis Em Rondônia Eles que tiveram a infância muito difícil Moravam na zona rural E trabalhavam na roça para ajudar seus pais Suprir com as necessidades de dentro de casa Até que em 2019 Os irmãos Elésio e Wellington Ganharam espaço no meio artístico Interpretando a música Esse Meu Forró Um clássico da banda Forro Boys Música Tudo começou quando os irmãos publicaram um vídeo cantando a música E viralizou nas redes sociais E na época eles viram suas vidas mudar bastante Deixando de ser aqueles meninos do interior de Rondônia Para ser nacionalmente conhecido Vale a pena ressaltar que na época Após saber o carinho pela banda Forro Boys Roger, que até então era vocalista do grupo Fez um vídeo falando sobre o assunto Boa tarde galera, tudo bem? Estou aqui para Um abraço especial para os meninos Que estão se espelhando aí Em mim No Forro Boys Eu fico muito feliz aí deles Gostar do nosso trabalho Gostar do meu trabalho Também me admirar Imitar minhas danças Falar meus bordões Eite a nós Te juro compadre Essas coisas aí Que eu falo E acaba que As pessoas gostam Eu acho que a simplicidade Humildade é tudo nesse mundo E Estou aqui para mandar um abração E agradecer aos meninos aí Que Está sendo bom para a gente também Os meninos do Forro Boys Um abração para vocês E os meninos de Rondônia E Já ri demais com eles aqui E fico muito feliz De estar servindo aí De Inspiração para eles Está bom? A gente procura fazer todo mundo feliz E é isso aí Estamos aqui Essa é a nossa missão Valeu? Abração para vocês E valeu só Galera do Forro Boys Pois é rapaziada Como vocês acabaram de acompanhar Nessa pequena reportagem Que eu trouxe aí Falando sobre os garotos Bom de Xote Ou melhor falando Os meninos do Rondônia Eles que sem sombras de dúvidas Se inspiravam muito ali Na banda Forro Boys Já que a banda Forro Boys aí É uma das maiores bandas No segmento aí Forró Mas falando sobre a vertente Xote E como vocês viram anteriormente Ali Uma das grandes curiosidades Dos garotos Bom de Xote Quando eles estouraram aí Foi que André Teclas Produziu ali Suas primeiras músicas Eu não sei se André chegou A finalizar o CD Mas no canal de André Tem um vídeo lá Onde ele mostra todo o processo Ali O melhor falando Fez um vlog ali Um vlog com os meninos Outra grande curiosidade Que eu gostaria de falar Para vocês Que logo ali Quando os garotos Bom de Xote Surgiam Eles se chamavam ali Forronóis Posteriormente Eles mudaram Para garotos Bom de Xote E aí eu fui dar uma pesquisada E percebi Que atualmente Eles voltaram aí A usar Forronóis Como eles ficaram Bastante conhecidos Aí nas redes sociais Naquela época Talvez Logo ali Quando ele surgiu Forronóis 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 São os meninos do Han E aí estava naquele boom Todo estava no hype E eles acabaram Que mudaram ali Não sei o que foi Que houve internamente Para eles mudar Para garotos Bom de Xote E agora eles voltaram A usar esse nome novamente E aí várias pessoas Devem estar se perguntando MC E aí eles voltaram A cantar Pararam de cantar Nunca mais Eu vi eles nas redes sociais Então rapaziada Eles cantam Até os dias atuais Inclusive Recentemente lançaram Só uma nova música De trabalho Aqui no Youtube Que se chama Chorei no banheiro Um videoclipe Muito top Muito bem produzido Vale muito a pena Vocês ir lá E conferir E assim Como tudo que é viral Geralmente vai passar Aquele hype ali E meses depois Ou vai ficar lá embaixo Ou vai ficar de nível mediano E acredito que foi isso aí Que aconteceu Com os meninos aí Do Han O garoto Bom de Xote Eles ali estouraram Naquela época Todo no hype Ali no hype No hype Vai passando o dia As pessoas vão esquecendo um pouco Outras pessoas lembram Até os dias atuais Algo aí que é normal Eu comparo muitos meninos ali Com outras bandas Que surgiu aí Que foi aquele boom Aquele hype todo Não comparando os meninos Com caneta azul Até porque os meninos Têm muito mais talento Que Emmanuel Gomes Mas por exemplo Eles surgiram praticamente Quase ali naquela mesma época Foi aquele boom ali Nas redes sociais Todo mundo falava Todo mundo comentava E foi passando um dia As pessoas foram esquecendo Mas a diferença aí Entre Emmanuel Gomes É que os meninos Cantam pra caramba Infelizmente rapaziada Esse é o mundo da música Você surge naquele hype todo Depois você passa Depois você retorna novamente A única coisa que resta Cara É você não ficar afobado Quando sua carreira Dá uma pequena estabilidade Mas enfim Deixe aqui embaixo Comentário O que vocês acharam Desse vídeo Pois seu comentário Ele é super importante E deixe aqui embaixo Comentário Na sua opinião Se vocês acham Que os meninos sumiram Ou não sumiram Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você nasceu até aqui Espero vocês No próximo abraço Até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto